Urandir, nós temos nos encontrado em momentos muito especiais, hein? Agora, novamente, sendo reconhecido, agora pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, o que significa para dar aquelas pesquisas e para você, como pessoa, receber uma moção como essa? Olha, significa um salto imenso, um salto quântico, um salto vibracional, é, sei lá, é um sonho realizado, né, acho um desejo inconsciente ou consciente, mas para nós foi uma surpresa, é uma honra, estamos muito contentes, muito felizes por todos de Dakila, por nós, pelo trabalho, pela humanidade, por tudo, né? Então, é assim, não dá nem para descrever o significado de tudo isso para nós. Bom, parte do reconhecimento vem por todas as ações nas comunidades, no entorno de Dakila Pesquisas, na sede que fica na região de Corguinho. Quais são os próximos passos e o que você espera de crescimento desse relacionamento com as comunidades a partir desse reconhecimento? Olha, nós temos, assim, muitas pesquisas em andamento, muita descoberta, muitos projetos, e agora envolvendo a comunidade, a parte social, cultural, tudo, assim, com certeza nós vamos dar um salto muito mais gigante, né, junto com as comunidades, junto com os parlamentares, a sociedade, enfim, a comunidade, não só local, mas Brasil e mundo, né? Isso é o que nós esperamos aí, alcançamos, e tudo está se caminhando para isso, né? Então, eu acho, assim, que é muito importante esse momento, esse convívio, esse relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que tem um momento para tudo, né? Então, agora, é o nosso, a nossa, a população, a grande família mundial. De colheira e frutos, né? E para quem acompanha a TVCH já sabe que hoje a gente transmite o campeonato do MDPL, que é desenvolvido com visitantes do local. E aí eu tenho uma grande dúvida, Urandir, quem joga mais? Os visitantes ou os jogadores de Dakila Pesquisas? Olha, os visitantes têm mais habilidade, mas o Dakila Pesquisa joga mais, tem mais resistência física, aguenta duas, três, quatro, cinco horas de jogos, por causa da diferença na alimentação e outros conhecimentos mais. Muito bom, é Dakila Pesquisas unindo informação de esporte, cultura e pesquisas com Mato Grosso do Sul, o Brasil e o mundo. Urandir, eu te agradeço, conceder essa entrevista, parabéns por essa emoção e a gente se encontra no próximo reconhecimento. Assim seja. Muito bom, gratos a todos. Muito bom e você continua na TVCH porque já já eu tenho mais entrevistas especiais para você. Até lá.